As orcas, também conhecidas como baleias assassinas, são animais incríveis que habitam as águas do Polo Norte. Elas são consideradas os maiores membros da família dos golfinhos e são conhecidas por sua inteligência, habilidades de caça e comunicação vocal complexa. As orcas são predadores vorazes e possuem uma dieta variada que inclui peixes, lulas, crio e até mesmo outros mamíferos marinhos, como focas e morsas. Sua presa preferida é o harem, uma espécie de peixe que é abundante nas águas frias do Ártico. Elas são caçadoras extremamente habilidosas, trabalhando em grupo para cercar e atacar suas presas com táticas bem elaboradas. As orcas são animais migratórios e viajam grandes distâncias em busca de alimento. Elas também são conhecidas por suas habilidades de navegação, usando o campo magnético da terra para se orientar durante suas longas viagens. O acasalamento das orcas geralmente ocorre no verão, quando os machos lutam pelo direito de acasalar com as fêmeas. As fêmeas geralmente têm um único filhote, que é cuidado e protegido por toda a família de orcas. As fêmeas mais velhas são particularmente importantes para o sucesso reprodutivo da população, já que elas têm mais experiência em caça e cuidado com os filhotes. As orcas são animais sociais e vivem em grupos chamados de pods. Esses grupos são liderados por uma fêmea mais velha e incluem várias gerações de sua família. As orcas se comunicam uns com os outros usando uma variedade de sons, incluindo estalidos, assobios e vocalizações complexas. As orcas são animais fascinantes e importantes para o ecossistema marinho do Polo Norte. Embora tenham sido vítimas da caça comercial no passado, as orcas são agora protegidas em todo mundo e são um símbolo da beleza e complexidade da natureza.